As novas, lá vai ter a possibilidade de alocar só a sua poltrona num espaço como esse. Mas por enquanto, ainda pra ti existir um jogo aqui, só sendo convidado ou sendo o próprio locatário mesmo, tá? Mas lá o contrato vai ser por década, por dez anos, não vai ser mais anual. Então vamos ter essas que vai ser, que vai poder ser alocado individualmente as poltronas e as demais aí, ninguém quer. É uma gente de Coreia, tá? Hum, tá vendo ali aquele espaço de terra aqui? É, é, é. É, 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 é. É que eles tão acertando com a...